Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, zero desculpa. Zero desculpa. O PSG é só uma coisa. A temporada do PSG vai se resumir em apenas uma frase. É Champions ou fracasso? Ah, fui vice-campeão. Fracasso. Ah, não... Fracasso. É Champions League ou fracasso? Cara, não tem mais defeito dos 11. Todos os 11 são jogadores de altamente nível, muito alto. Não tem Ferrati, Paredes, Hinaldo, Gueye, Danilo Pereira, Drax, Leandro, Anderreira, Ataque Messe, Mbappé, Neymar. Mano, não tem mais defeito. Não tem mais, desculpa. É Champions ou fracasso? Tá aí. Nuno Mendes para o PSG, tudo fechado. Vai ser um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. Termos de contrato já foram acertados. O PSG vai pagar uma taxa de empréstimo de 7 milhões de euros. Aí, se o PSG, caso exerça, essa opção de compra de 40 milhões, geralmente eles deduzem, né? Esses 7 aí, né? Eles descontam, né? 5 anos de contrato, entendeu? Não é nem obrigação de compra. É opção de compra. Mas eu tenho quase certeza, porque nada dessa vida, né? Tenho muita certeza. Mas eu tenho quase certeza que vão exercer, porque esse moleque é muito bom de bola. Entendeu? Papelada vai ser assinada pelo empresário Miguel Pinho, nas próximas horas. Esporte e PSG ainda estão conversando sobre o Sarabia. Tem a possibilidade do Sarabia ir reforçar o esporte vindo do PSG, que realmente, com o Messi e Bapê ficando, não vai ter muito espaço ali pro Sarabia, né? Vai ter muito poucos minutos, né? Enfim, quem é Nuno Mendes? Esse moleque foi um dos pilares do time do esporte, que foi campeão português. Muito bom jogador, 19 anos. Ele, tipo assim, é um lateral extremamente equilibrado pra idade dele. Tipo assim, ataca muito bem, defende muito bem, inteligente, muito vigor físico. Pra idade dele, cara, é muito raro. Porque geralmente, lateral novo, geralmente ele ataca melhor e defende muito paiamente, né? Muito ruim. Até tem lateral que às vezes sobe da base, que é muito melhor defensivamente, que ofensivamente não contribui muito. Ele não. Ele já vem do negócio já bem equilibrado, muito bem inteligente. O Rubem Amorim ama ele. Mas eu acho que o esporte que tá precisando fazer uma grana aí, é um time que não tem tantos investimentos como o Benfica e o Porto, né? Mas, enfim, grande contação do PSG. E eu fiz esse vídeo aqui um tempo atrás, ó. Neymar próximo de renovar com o PSG até 2026. O que falta para vencer a Champions? Nesse vídeo, que foi dia 22 de março de 2021, Eu falei, o que faltava para o PSG é ter um time de Champions League. Dois laterais. Vieram, Nuno Mendes e Hakimi. Um segundo volante, meia. Veio, o Hinaldo. Sem contar o Sérgio Ramos ainda, hein? Eu nem tô contando. Veio esse volante, segundo o Hinaldo. E eu falava que faltava o 9 a nível mundial. Esse cara vai ser o Mbappé. Neymar do lado, o Messi do outro, o Mbappé de 9. Ou mesmo o Mbappé jogando de fosso 9 vai ser um cara a nível mundial. Um top mundial. Claro que vai ser, né? Então, não tem mais desculpa. O PSG seguiu a minha recomendação. Tamo junto. Tá aí, galera. Nuno Mendes para o PSG. Grande contação do PSG. Realmente forma um time muito bom. Não tem mais desculpa. É Champions ou fracasso. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Qualquer negociação aí muito relevante eu trago aqui para os senhores, né? Porque tá tendo muita especulação e muita contação de empréstimo. A última especulação forte foi do Dani Ombro indo para o Barcelona. Mas o PSG, o Leipzig já... Não, isso é mentira. Não existe nada. Não vai sair essa temporada. Então, é isso. Qualquer contação relevante eu trago aí. Mas eu acho que o Tomi Asso para o Arsenal, o Duno Mendes para o PSG, eu acho que dificilmente vai ter uma... É, dizem que o Griezmann, tá até no TT, que o Griezmann tem chance de voltar para o Atlético de Madrid. Se isso acontecer, eu trago o vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Falou.